Aconteceu? Dado Miséria Miséria.com.br Seu portal de notícias Pois bem, mesmo em meio a uma das maiores crises sanitárias do mundo A pandemia do Covid-19 Hoje temos motivos para comemorar 30 dos 34 profissionais que foram infectados pela doença Aqui do Hospital Santo Antônio estão recuperados E inclusive já voltaram às suas atividades Os quatro restantes estão em processo avançado de recuperação E se Deus quiser, logo estarão conosco nesta luta do combate à pandemia Por isso pedimos, ajude os nossos profissionais Quem puder, fique em casa Quem não puder, use a máscara e todos os mecanismos de segurança Para que juntos possamos vencer esse combate ao Covid-19 Aconteceu? Dado Miséria Miséria.com.br Seu portal de notícias